Gente, estamos a caminho pra casa, demos super ruim, porque as jabuticaba estavam todas ruins. Não tem nenhuma jabuticaba boa, tá tudo ferrujada. Levamos prejuízo, levamos prejuízo. Fala aí, Gabriel, pessoal, como é que tava a jabuticaba? Tudo ferrujada. Tudo ferrujada, gente. Só serve pros passarem comer mesmo, porque pra cá tá pra vender, não tem jeito. Olha aí, ó, só que esses ali deram sorte, hein. Aí, esses daí deram sorte, ó. Rapaz, essa daí tá bonita, hein. Rapaz. Aí, ó, essa aqui tá bonita. Agora as que nós fomos lá em cima olhar tudo e ferrujado, Beto. As jabuticaba lá de cima. Presta não, presta não. Presta não. Tonho! Ô, Tonho! Cadê a Tonho? Cadê a Tonho? Acho que ela tá do outro lado lá. Que dó! Tem uns pés ali. Tem pra onde? Tem pé pra tudo quanto é lado, mas... Cadê a morena? Tonho, você não acredita. A jabuticaba. Lotado o pé, tudo ferrujada. Preciso de ver, faz até dó. Ó, no chão tem, dá mais de umas 10 caixas. Aquele lá do pé de... Lá de... Lá do pé lá de cima. Você foi aqui... Não, esses daqui de dentro eu não fui ainda, não. Bora olhar os outros, Gabriel. Agora a gente vamos olhar os outros pés. De jabuticaba. Hã? Mostra o Zaqueu. Ah, meu irmão não deixa eu dar. Agora, gente, a gente vai... Cuidar os outros pés de jabuticaba pra ver se tem. Vem, Gabriel. Porque aqueles ali faz até dó. Tudo ferrujado. Aí agora a gente vai olhar dos outros lados, ver se tem. Se compensa catar. Porque eu ia ajudar o Gabriel a catar pra ele vender. Só que... Não tem, não tá bom. Corre, Gabriel. Bora lá olhar os outros. Gabriel falou que ali tem. Vamos ver ali agora. Gente, se inscreva no canal aí, ó. Pra dar uma força. Se puderem deixar o like. Olha o tamanho do tronco dessa árvore. Olha o tamanho. Pé de manga. Bora lá. O Gabriel falou que ali tem. Não acredita, Gabriel. Que isso daí não dá. Tá bom. Nossa, Gabriel. Tem pouquinho. E não deu não esse pé aqui, ó. Olha esse pé. Só aquela galha. Vamos lá mostrar pro pessoal. Só essa galha aqui que deu. Olha, gente. Só pra vocês. Mas bem pouco. Olha. Essa daqui não tá enferrujada não, ó. Tá vendo? Não tá, Gabriel. Tem umas que tá. Olha. Tem umas que não tá enferrujada, mas tem umas que tão. Gente, partiu pra outro pé agora. A gente tem que caixar. Caçar outro pé pra poder tirar. Você é mãe de verdade pra catar? Não é, Gabriel. Tirar, mas era muita. Uhum. Um dia, Gabriel, tinha acabado de tirar o dente. Minha madrinha falou bem assim. Bruno, você quer esse pé de jabuticava pra você catar? Tinha acabado de tirar o dente. Aí mamãe falou. Não, Bruno. Você não vai não que você tirou o dente. Eu fui. Eu fui, minha filha. Eu ganhei 150 conto. Três caixas de jabuticava. Apenas tava barato ainda. 50 reais. Mas compensou. Agora esse tem muito, gente. Olha só isso. É o pé de quem? Olha o tanto. Olha. Vou mostrar pra vocês. Meu pai, tem muita peljada. Muita jabuticaba. É isso aí, meu povo. Já tô aqui no alto, ó. Dessa vez eu encontrei um filé. A altura disso. Muito bom. Essa não tá ferrujada. Essa compensa. Muito bom. Se você gostou do vídeo, curte, comece e se inscreva no canal.